E aí E aí E aí E aí Boa noite eu vou abrir rapidinho aqui eu tô indo trabalhar eu acabei de tomar um tapa na fila da Balsa De um turista de Belo Horizonte Porque ele achou que eu tava furando fila quando o rapaz mandou eu vir pra fila pra ir pro hotel Entendeu? Então é isso que a gente tá passando aqui na Balsa porque quem tá controlando a fila não são os fiscais Quem tá controlando a fila são os funcionários da Balsa são eles que estão controlando a fila Agora Eu não reagir